Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas, as melhores ofertas, você vai conferir agora. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville. Afinal de contas, eu estou na Marquês de Olinda, estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Quilômetro, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, esse Fox Highline é 1.6, este é completo, o ano dele é 2016. Este vem com área de direção, vidros e travas elétricas, tem sensor de estacionamento, está na garantia de fábrica por R$ 46.490. Eu disse, só, R$ 46.490. Agora, olha só esta nave, Mercedes C$ 180, esta é uma 1.6, ela é turbo, o ano é 2014. Esta vem com bancos em couro, mais GPS, é completa por R$ 85.990. Isto mesmo, R$ 85.990. Mais uma super oferta dos seminovos da Ronda Gabivel, Volkswagen Passat, este é um 2.0, é um TSI. O ano é 2012, este tem bancos em couro, ele é completo e está numa super oferta de R$ 63.990. Você leva para a sua garagem por R$ 58.990. Isto mesmo, R$ 58.990. Agora, olha só esta outra super oferta, Ford EcoSport, esta é uma Freestyle 1.6, 2014, por R$ 48.890. R$ 48.890. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Jeep Renegade. Este é um 1.8, é um Longitude 2016, está maravilhoso, bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem por apenas R$ 75.990, eu disse, R$ 75.990. Então, quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, afinal de contas, até as 9 da manhã, aqui na RIC TV Record, tem o programa Carro Bem 10, com as melhores ofertas, preparadas para você. Carro Bem 10, com as melhores ofertas, preparadas para você.